O Morro da Providência é considerado a primeira favela do Rio de Janeiro. Com o fim da Guerra de Canudos, em 1897, os soldados aqui se instalaram e logo apelidaram de Morro da Favela, por sua semelhança com o morro de mesmo nome, próximo ao arraial de Antônio Conselheiro. Muitos moradores dos imóveis demolidos pelo plano de urbanização do prefeito Pereira Passos também ocuparam a Providência. Com o passar do tempo, as demais ocupações de morro também passaram a ser chamadas de favela. A música de senhor foi motivada pelo plano urbanístico de Agaxi, do governo Prado Júnior, que no final da década de 20 prometia demolir o Morro da Providência. Que Deus nunca deixe de olhar por nós a malandragem pelo Morro da Favela.